Chegou vai pra Valle Cauê tudo sim Igreja e barra No Mai Tai você cai Passa a guarda no Gil Tu tem coragem então vai Critique Eis vida louca Espirito livre Sem medo da morte Muito treino Treino não é sorte Hipótese de trocação Derrumbei e vou no Gil contigo no chão Proteína é o lanche Pressão na raspada de cancho No triângulo de mão Só na pensão Tu vai pagar Bate logo Bate logo vacilão Quer que eu faça um desenho? Tá limpo com a força e treino Em alto desempenho Você deitado no chão Eu apagando você Tudo acontece em segundos E tu nem sabe o porquê Fox Mike Tai Gil 27 Maio cai o raio No Brasil Brasil Ele vai apagar você Cauê Fazendo a torcida enlouquecer Cauê No box então Melhor você treinar mais Ladrão Mas tá então Jiu Jitsu então Te derrubei Com o chão Mais uma vez cravei Encaixei Puxei A sua mão Logo às 5 da manhã Ligado treinando Kick Rock Quatro dan é mato Exato Acabar com você é fato Anoimato ar Tu esqueceu de ler Todo contrato Ah que chato Melhor tu não chorar Cauê no dos stream Crê se barra Não para não para Penseu em muita marra Abusadinho só da bala Abusadinho só da bala Em questão de seguros Pra coer Pra vala Abusadinho só da bala Mais um que eu vou apagar E levar pra bala Abusadinho só da bala Eu disse que é o Edu do stream Igreja se barra Levanta a mão eu quero assim Abusadinho muita marra Abusadinho muita marra Abusadinho muita marra Tudo bem Abusadinho É magnífico O nosso